Boa noite. Você, usuário de Aimeboot, está tremendo de medo de ser convocado para a guerra. Relaxe. Quem não tem ensino médio completo não serve ao exército. E quem tem déficit mental também não. Então pode ficar sossegado no seu delete porque você não irá para a guerra. Obrigado e boa noite. 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 Obrigado e boa noite.